Olá, aqui é Ricardo Félix falando. Nesse vídeo nós vamos aprender a criar um novo canal no Pro Tools. Então, com a sua sessão criada, a primeira coisa que você vai fazer é criar um novo canal. Para criar um novo canal, nós vamos aqui em cima, em Track, Novo Track. Então vai aparecer essa janela. Aqui vai perguntar quantos canais nós queremos criar. Eu posso criar um canal, dois, quantos eu quiser. Claro, tem um limite do software, dependendo da versão que você usa. Mas geralmente é um limite bem grande. Nós vamos escolher se o áudio vai ser mono ou estéreo. Nós vamos escolher que tipo de canal nós vamos criar. Se nós vamos criar um canal de áudio, para gravar um áudio qualquer, seja de um microfone, de um instrumento que você está plugando e vai gravar. Nós podemos criar um canal auxiliar, para usar efeitos de uma mixagem. Nós podemos criar um canal Master Fader, que é um canal que vai controlar todos os seus canais da sua mixagem. Nós podemos criar um canal MIDI, para você gravar teclados. E nós podemos criar um canal de instrumento, que é um canal criado pelo ProTus, que é uma mistura de um canal auxiliar com o canal MIDI. Muito útil para usar instrumentos virtuais. No caso, para você ligar um teclado e usar instrumentos virtuais via MIDI. Então, aqui nós temos uma configuração de SampleTix. Isso aqui é uma configuração avançada. Eu vou falar disso em um vídeo futuro. Mas, por enquanto, isso aqui não precisa mudar. Pode deixar em Samples, não vai te interessar. E aqui nós temos um mais, onde eu posso criar, por exemplo, um canal mono e dois canais estéreo. Posso colocar de áudio. Posso colocar um outro mais aqui e criar um canal estéreo Master Fader. Posso colocar mais um mais aqui e colocar um canal MIDI. E dessa forma, eu queria vários canais de uma vez só. Apertamos criar e os canais estão aí na tela. Se tu gostou desse vídeo, assina o canal para não perder nenhum vídeo novo. Deixa um like aí e compartilha nas redes sociais. Valeu! E aí E aí E aí